E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. É, como números ou um versículo, eu me achava ridículo. Hoje eu pego na mão a Bíblia sagrada, eu entendo os capítulos. Porque na minha família eu sou o caçula, eu sempre fui o mais novo. E só de lembrar disso, o bagulho é louco, dá até lágrima no rosto. Hoje o caçula é o responsável por pagar a comida e por pagar o imposto. Você queria um pai, eu o irmão mais novo, obrigado, assumiu esse posto. Eu também agradeço o que você assumiu, e também agradeço pelo preço que você pagou e você não sumiu. Isso é verdade, sabe por quê? Que quando eu rimo pai eu tô na trilha, hoje eu sorrei, tipo José, mas já fui o menor da minha família. Eu já fui vendido como escravo, eu já fui a rosa, eu já fui o cravo. Eu já fui tudo que você pensou que eu seria, por isso sua mente eu abro. Sabe por quê? Que quando eu rimo, eu prego amor, eu prego a paz. Antes de ter uma bíblia na minha mão, eu tinha o álbum do Racionais. E os Racionais me ensinaram sobre o inferno, mas o que a Bíblia tava dito. Lembra que eu falei que te coloca a batalha de rima no que não tava escrito. Contra você, por isso faz bonito, sei José do Egito, sou João do Agito. Como um pássaro, é o João de Barro, entendeu por que a gente voa bonito. A gente voa bonito e abre as asas, eu sou João de Barro. Por isso eu sempre prendo algo valioso na minha casa. Você tá me entendendo? Essa é a fita, é de improvisação. Racionais, me salvou com palavrão e tá ligado e não com oração. É, e não com oração, nunca vou salvar com decoração. É como se eu fizesse um gol, batalhar me salvou, foi comemoração. Quando tava todo mundo gritando, quando tava toda aquela unção. Eu não falava sobre sentimento, hoje eu falo no frio do campeão. Você sabe que eu mostro a minha frase, eu adoro o frio do campeão. O meu, eu fiz na primeira fase. Você tá me entendendo? Racionais, me ensinou sobre amores. Quando o Braut te ensinou sobre vivendo em ferro, ele me ensinou cores e valores. Cores e valores, dias e noites. Por isso eu faço tão bom. Eu não vi o Jesus de calça verde, mas vi o Mano Brown de moletom. Eu vi o Emicina de abarreta, eu vi o Barreto com o cabelo crespo. Quando eu percebi você rimando, algo mudou, não era mais o mesmo. E de bom que você abriu o seu coração e ouviu cada rima que saía da boca. Tudo de improvisação, isso não é uma célula, mas eu rimo pra desgraça. Ei pastor, ei igreja, olha o tamanho do culto na praça. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Também odeio essa contagem, eu não quero ser freguês. Eu odeio o 3, 2, 1. Eu prefiro o 1, 2, 3. Eu prefiro o progresso para a frente. Por isso que eu não posso perder. Mas mesmo se eu perder, entendo minha menção. Você consegue entender? Eu consegui entender e já faz um tempo que o Jota te entende. Eu odeio a contagem, mas quando tem dois ou três em seu nome, tio, ele tá presente. Então isso pra mim é consciente, por isso eles encostam. Eu não sou Carlos Alberto, mas avisa pros polícia que hoje a praça é nossa. Então avisa pros polícia que eu faço isso por vida. Eu nunca fiz por salário. E se eles querem buscar o Barreto, é a mesma praça e é o mesmo horário. Você tá me entendendo? Esse jeito que eu sou MC. Eu que sou Carlos Alberto de Nobre. Que eu mando minha rima e cês acaba de rir. Eu entendi tudo que cê quis dizer. Se o MC segue improvisando, vai ser o tipo de MC que na batalha você ri, mas em casa tá chorando. Né? Essa é a nossa diferença. Vai pra puta que pariu. Meus parentes me ofereceram uma cerveja. Sabe o que eu disse? Nada vertiu. Nada vertiu. Eu não sou o cara que chora escondido, porque o Jota não deve. Caso contrário, tá na internet. Lembra o vídeo do Baweb? Eu chorei na sua frente. Eu chorei na sua mente. Faço assim. MC ri e em casa chora, responde. Quem de nós não é assim? Acho que muitos, mas eu quero mudar essa visão. Quero que eles dêem risada aqui e no seu quarto na escuridão. Hoje eu tô pronto para aprender, porque o moleque é do Gueto. Você gritou, hoje cê perdeu pro JP. Então eu vou gritar, hoje cê ganhou do Barreto. E eu ganhei. Foi sua homenagem. E eu ganhei, eu matei, amassei. Pra você voltar e fazer de verdade. Assisti sua batalha com o Derek. E eu percebi na hora do amém. Barreto, esse dois a um quer dizer. Eu te amo também. 3, 2, 1... Os bancos e barrancos já esquentei muito banco. Esperando a hora de me titular. Um bom titular. Mas eu nunca reclamei do jogo. Acartei as ordens do professor. E serei a hora de jogar. Como time extra. Batendo em todo mundo. Batendo nos vagabundos. Do freestyle eu sou orifundo. Por isso que eu faço mágica em 35 segundos. Tô esperando só a minha vez de ser o melhor desse mundo. Mas eu já sou o melhor da festa. Alguns gostam. Outros detestam. Se você tá falando que você é o Iniesta. O seu meio campo é fraco. Se não tem a chave, mostra a mão. Você mandou eu me catar. Falou sobre os seus segundos. Só que eu domino o mundo com a rima mais bonita. Se eu me cato, eu sou o Messi com a Copa do Mundo. E você é o CR7. Joga na Arábia Saudita. E a mais. Nunca paguei de CR7. Eu sou jogador de várzea que inspira os pipete. Se você não entendeu, escroto. CR7. Clear nem tubarão piolho na cabeça dos outros. Não, não. Não sou piolho, asneira. Porque piolho é lendinha. Eu sou uma história inteira. Então não vem com essa, mano. Olha só, continua. Não fala de piolho, porque hoje eu decerpo a sua. Então é pi a quantidade de vezes que eu te bati. 3,14 pra ser exato, quem manda é o guri. Se você não entendeu, eu te falo que a rima eu acato. Então essa é a aventura de pi. Tem um tigre aqui dentro desse barco. Eu sou sincero, você tá por pose. Tira um close, que eu já me altero. Meto mais gol que o close, porque eu sou sincero. Pi é regra de 3,14, a batalha é de 2 a 0. Ou é de tabela, aqui nessa sua jogada. Sua matemática é falha, cê não decorou, só tá boada. Por isso, te falo que essa é minha certeza. Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça. Dividiu meu corpo da minha cabeça. Eu multipliquei todas as forças pra vencer as fraquezas. Você tá entendendo que cê se ferra? Não aprendi a tabuada, x-lu-tu-tu-la pra tabuão da serra. Ô, você é inimigo do beat. E você é o inimigo da rima porque não rima bem. Ei! E o que eu acho que agora foi ter que se excitar ninguém. Ei! E o Johnny vai perder, por favor, melhore. E quem segue ele, acompanhe os próximos stories. Acompanha o story aqui do negão. Você não vê o Johnny sendo campeão. Mas fica tranquilo. Caraca, isso não existe. Tubarão falando que eu sou feio. Ah, vou até ficar triste. Sabe, você tava? Você tá entendendo que minha rima é macabra. Não é só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima. Só que minha alma é bonita. Então, vai pro caralho. Já que sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário. Filha da puta! O Johnny MC, RJ, acabou aqui, eu vou pra praia. Não tô nem aí de ser feio. O Daniel também é feio. E tá pegando o Amel Maia. Aí é o argumento que ele usa na batalha. Mas eu não sou falcão. Eu falo sem receio. Tubarão, te amo. O Johnny, só tem! Caralho, ele me odeia. Tô tristal. Johnny MC, odiado pelo Tubarão. Não tô nem aí se você me odeia, aliado. Quem tem que me amar é minha mulher e meus filhos. Eu tô bem amado, pô. Tô casado. Tá ligado? Só que esse cara não tem sorte. Por enquanto é que a sua mulher, depois dessa, vai ser casado com a morte. Resumo. É por isso que eu tô no noturno. A sua aliança é no dedo ou seus próprios anéis de Saturno? Você é o próprio anéis de Saturno. Meu mano sabe, as rimas cruéis. Tranquilão, é bom ter vários mesmo que eu vou chutar todos os seus anéis. Fica tranquilo, Tubarão, que eu acabo com sua chana. Chora, chora e vem depois na revanche. Tudo que você fala vira graça. Eu já vejo sua torcida arregaça. E da hora, mano. Esse é seu progresso. Mas não adianta. Você fica só carcaça. Você fica até sem graça. Acopliu. Foi o verso. Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta. Você me ganha com o verso que é meu. Aí que eu me pergunto, meu parceiro. Como eu perco pra essa anta? Puta que pariu. Como perdeu? Mas você perdeu, meu mano. Você falou um monte de coisa, mas você tá fanguando. Porque deixei eu te dizer. Vai se cuidar. Você não perdeu pra mim. Como eu copiei seu flow, você perdeu pra você. Mas você perdeu a sua visão. Que você foi amassado. Virou no meu colso. Você fica peca. Troca o flow. Mas eu faço uma rima melhor. Eu te deixo dobrado. Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano. A conjugação e o tempo tá zoado. Meu parceiro, eu dou meu melhor. Eu tô ligado que você é fraco. Eu mesmo que sou meu adversário. Dentro do espelho que eu encaro. O único mano que já me deita na palavra. Porque você é fraco e você trava. Mano, eu te deito na rima e na pancada. Se o seu espelho que é seu maior adversário. Você tá fudido pra caralho. Porque vai ter de comprar outra. Porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o trabalho. De fazer aquela música maneira. Acabei contigo aqui uma grande brincadeira. Olha só, você falou que eu copio o flow. Que eu copio a rima. Não, eu copio o flow. O rima eu faço uma melhor. Não. Você não tem se dar melhor parceria. Eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático. Eu sou feio e eu já vim da trincheira. Eu não mosquei com você o meu espelho LED plástico. Por isso ele não quebra. Porque se fosse de vidro, tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse conceitado o espelho. E quando você chegasse de novo, ele ia quebrar. Olha esse cara, porra. Com essa cara aí que não faz nenhum sexo. Porra, com esse seu espelho LED, Vim, tu falar pra mim como é que você vê seu reflexo. Vai deixar, vai deixar. Espelho, porra. Como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro. Senão você não vê seu reflexo. Burro pra caralho, caralho. Tá fudido. Cara, você aqui já tá fudido. Você não é burro, meu parceiro. Você é astuto. Eu que fico aqui compreendido. Como que você fez o filho? Essa porra nasceu no susto. E com todo o respeito, sem maldade. Aí, aí. Ó, ó, ó. E no máximo respeito, eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada. Cestou seu filho, eu respondi com trocadilho. O menino é bonito, nasceu igualzinha cunhada. O primeiro filho, porra, graças a Deus que nasceu bonitão. Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas cê viu. Caralho, minha mulher é um avião. Mas você sabe que minha irmã é braba. O primeiro filho nasceu no ódio. E o segundo filho nasceu na raiva. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.